Olá, tudo bem com você que está aí do outro lado? Eu espero que esteja tudo ótimo. Hoje tem resinha de lançamento aqui da dona Natura, então peço encarecidamente que você não esqueça de quê? De deixar o seu joinha e vale lembrar que no meu box de informações eu vou deixar o link clicável da página virtual da Natura que é da minha amiga e parceira aqui do canal, a Fabrícia Pinheiro. E junto com esse link clicável eu vou deixar o cupom com 10% de desconto. E hoje tem... é lançamento? É, a gente vai tratar como lançamento, mas na realidade é um relançamento porque a embalagem mudou, que se trata do Essencial UD, feminino, gente, que está com essa nova embalagem que eu gostei muito. Tem gente que não gostou, mas isso é questão de gosto e cada um tem o seu. Eu gostei, achei que ficou muito sofisticado e ficou com cara de perfume importado. Não que a embalagem antiga não fosse assim, mas essa daqui ficou com muito mais presença. Eu gostei bem mais dessa embalagem, tá? Deixa eu mostrar aqui o frasco pra vocês. Olha só que coisa linda. Eu adorei esse frasco, tá? Vou logo dizendo pra vocês. Agora tem muitas inscritas, muitas entrando em contato, deixando nos comentários que eu traga logo essas resenhas porque elas querem adquirir o produto e querem saber se mudou, se aguou ou se mudou só a embalagem e continua com a mesma potência que tinha na embalagem anterior. E sendo bem sincero com vocês, gente, vocês sabem que eu tenho a embalagem antiga, né? Deixa eu pegar aqui. Ó, eu tenho na embalagem antiga e tenho essa. Então eu pude testar realmente pra ver o negócio da fixação e da projeção. Porque o cheiro mudou? Não. O cheiro não mudou. A Natura não tem costume de mudar o cheiro das fragrâncias. Ela realmente muda e pode ser que mude em termos de fixação, projeção. Mas o cheiro não mudou em nada. Tá a mesma coisa. É o mesmo cheiro. Então se você já tinha um certo receio, não gostava antes do Essencial Wood, não pense que com a embalagem nova, ah, vai mudar o cheiro. Não. Tá a mesma coisa. Agora fixação e projeção. Olha, gente, eu borrifei de um lado, o da embalagem antiga, e borrifei esse do outro lado. Como eu já disse, cheiros iguais. Não mudou nada. A fixação. Do antigo, a fixação foi de sete, quase oito horas na minha pele. A fixação é excelente. Esse daqui, ele fixou na minha pele por sete horas e trinta. A diferença de um pra outro foi de minutos, não foi de horas. Eu até pensei que fosse ser de horas. Mas não, foi de menos de trinta minutos a diferença de fixação entre um e o outro. Então eu não posso reclamar. Pra mim, praticamente a mesma coisa. E a projeção idem. Mesma coisa. Não mudou nada. Eu acho que a mudança mais radical mesmo ficou por conta da embalagem. Até porque o Essencial Oude, ele é uma bomba. Ele é um perfume muito forte. Então mesmo reformulado, ele não ia deixar de ser bomba como antes. Então no meu ponto de vista, a diferença mesmo foi mínima. Trinta, quarenta minutos de fixação foi a diferença entre a embalagem antiga e essa nova embalagem. Então se você aí do outro lado ama o Essencial Oude e a sua embalagem antiga acabou, pode comprar essa daqui sem problema, que tá o cheiro, fixação, projeção, tá a mesma coisa. E com uma embalagem que no meu ponto de vista ficou bem mais bonita, tá bom? Então é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.